E aí pessoal, estou de volta. Nesse instante eu vou resolver aqui mais uma questão de raciocinológico matemático da Fundação Getúlio Vargas. Em especial para você que vai fazer o concurso para oficial de chancelaria. Essa questão é de um assunto muito recorrente em concursos de todo o Brasil, para todas as bancas, para todos os cargos, se é de nível médio ou superior, é uma questão sobre conjuntos numéricos. Então dentro do teu edital que vai fazer agora o concurso para off-chain, se liga aí na dica do professor Ronilson Mendes e faça uma excelente prova. Olha só aqui. Em uma escola há 12 alunos especiais. Todos esses alunos possuem pelo menos uma base de deficiências, auditiva ou motora. 9 desses alunos possuem deficiência auditiva e 8 desses alunos possuem deficiência motora. O número de alunos especiais que tem deficiência auditiva e não tem deficiência motora, qual é? Então nós temos aqui um conjunto, que aqui são as pessoas que possuem deficiência auditiva e aqui motora. Ele falou que 12 alunos dessa escola possuem deficiência especiais. Todos esses alunos possuem ou deficiência auditiva ou motora. Então olha só aqui, a união já foi dada para você. A união é a união A, união M é igual a 12. Aí ele falou que 9 alunos possuem deficiência auditiva e 8 possuem deficiência motora. Ele quer saber somente quais são os alunos que possuem apenas deficiência auditiva. Ou seja, possuem deficiência auditiva e não possuem deficiência motora. Então ele quer saber esse valor aqui, que eu vou chamar de um valor X qualquer. Então, qual é o macete? Toda vez que te deve a união entre dois conjuntos e te deve o valor de cada um desses conjuntos, o primeiro passo é você descobrir qual é o valor da interseção. Tá bom? Então, se eu descobrir o valor da interseção, o valor de Y, eu subtraio do valor total e descubro o valor de X. Tranquilo? Então, como é que é isso, Ronilson? Toda vez que me deve a união entre dois conjuntos e o valor individual de cada conjunto, eu tenho que descobrir primeiro a interseção. Então, qual é o macete para você descobrir a interseção? Para você descobrir o valor de Y, você faz o total, quer dizer, a soma dos valores individuais menos o valor da união. Como é que é isso, Ronilson? A soma dos valores individuais menos o valor da união. Ao invés de eu usar aquela regra da união de conjunto, que é a união é igual à soma de cada um dos conjuntos menos a interseção, eu vou direto ao ponto. Eu pego a soma dos valores individuais menos a união, me dá o valor da interseção. Toda vez que não tiver elemento fora, porque ele falou aqui que todos os alunos possuem pelo menos uma das eficiências. Então, isso vale quando você não tiver elemento do lado de fora. Então, qual é a dica, Ronilson? Você pega a soma dos valores individuais menos o valor da união. Aí você descobre o valor da interseção, que vale quanto, pessoal? 5. A interseção, que é o Y, vale 5. Então, se eu já ser o valor da interseção, para eu descobrir aqui, é só fazer 9 menos 5, que dá 4. Ou seja, o valor de X é o valor total menos o valor da interseção, que vai ser 4 elementos. Aí eu venho e marco a letra C de certo, a letra C de casa, a letra C de casamento. Tanto faz, não importa o que tu queira chamar de ser. O que é importante é que você, com as dicas do professor Ronilson Mendes, você vai gabaritar esse concurso aí para a oficin, oficial de chancelaria. Estou preparando aqui um super aulão neste final de semana, onde, aqui em Itaguatinga Centro, na C9, com o professor Ronilson Mendes, onde eu irei resolver 50 questões da Fundação Getúlio Vargas. Olha só, 50 questões aí, um super aulão em, no mínimo, 3 horas de relógio para nós gabaritarmos esse concurso. Ronilson, como é que eu faço para participar desse aulão, meu filho? É só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 9199-0866. Te aguardo aí nesse nosso evento, onde você vai ser o vencedor. Tchau!